E aí galera, beleza? Olha eu aqui de novo, David Soares, tudo bacana? É o seguinte, hoje eu tô aqui com uma novidade, eu deixei um pouco a guitarra de lado O pessoal que me acompanha com as guitarras aí, beleza também, agradeço muito Tô aqui com o sax hoje, vou adorar a Deus com a música aí, do Toque no Altar Pra nós sentir o som dessa buquilha, dessa mais nova buquilha que chegou pra mim A buquilha DL, D7, eu senti que ela tem um som mais aveludado Por causa dessa abraçadeira aqui de borracha, né? Ok? Não é bem uma borracha, é uma sola Aí é o seguinte, eu vou utilizar aqui essa buquilha agora, ok? Tudo ao vivo, do jeito que sair aí que vocês vão sentir é o som da buquilha O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu só vou colocar um efeitozinho Que é esse efeito aqui, ó Coloca esse efeito que eu pego Eu faço o seguinte, eu pego aqui esse microfone de lapela Que capta o som do sax Passo aqui Aí eu fiz uma adaptação aqui E coloco ele aqui Ele é P2, né? O cabinho Aí eu coloco ele como adaptador no P10 Aí ele passa por aqui, beleza? E sair daqui, já sai logo pra mesa, ok? Então vamos fazer o seguinte Vamos dar o play aí E ver o som dessa mais nova buquilha Valeu? Vamos lá sentir o som agora Ok? Deixa eu dar o rec aqui E ver o som da buquilha Amém. 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 Amém.